Música Estamos aqui com Ivan Guiá, ele que é tesoureiro do Sindicato de Servidores aqui da Lagoas. Bem Ivan, a greve continua? Com certeza, continua firme e forte, até que a mesa diretora, através do presidente do graduado Eduardo Holanda, se posicione com as nossas reivindicações. Então, foi pedido um prazo de 10 dias, estamos aí aguardando, paralisado claro, porque foi uma decisão de Assembleia Geral, paralisar os trabalhos, e estamos esperando a posição da mesa diretora, do presidente, que venha com proposta, nós estamos abertos ao diálogo e a negociações. Foi apresentar a vocês alguma proposta de reajuste salarial? Não, até agora não fomos procurados pela mesa, pelo presidente, estamos aguardando a posição dele, até porque ele se pronunciou numa emissora de rádio, que viria aqui falar conosco, mas até agora não apareceu. Então, a gente apela, não só também ao presidente, como a todos os vereadores que se posicionaram em favor do servidor, da bancada do prefeito, até porque há pouco tempo, hoje de manhã, a secretária de finanças deu uma entrevista na emissora de rádio, dizendo que ninguém procurou a secretária de finanças para negociar as nossas reivindicações. Então, a gente quer saber quem está falando a verdade, se é a secretária ou o presidente da casa, porque ele passou para a gente, que tinha procurado a secretária de finanças, tinha procurado a secretária de planejamento, e pediram 10 dias. Inclusive, ele afirmou, o presidente da casa, o vereador Adolanda, que foi a secretária de finanças que pediu 10 dias de prazo para dar uma posição para a gente. Então, enquanto isso, nós estamos aqui aguardando, paralisados e portões fechados, uma posição da mesa diretora, do presidente da casa, de policia, porque ele é o comandante deste poder. Os servidores, sabe até quando vão aderir à greve? Ou tem um prazo específico? Não, o prazo específico é a mesa diretora, através do presidente, trazer a proposta, e nós estamos, como disse, nós estamos abertos aqui às negociações, que ele traga a proposta, para que assim a gente possamos sentar e discutir o que for de melhor para o servidor. Enquanto não vier nenhuma proposta concreta, nós vamos continuar paralisados para o tempo determinado. Bem, essa greve ocorre por causa da falta do plano de carros e carreiras e subsídio da Câmara Municipal de Maçã. É a TV Online, primeira edição, aqui, presente e com você. Foi o Hipóper Online.